Bom dia, gente. Último dia de feira e, gente, tô acabada, destruída. Mas, enfim, estamos aqui e já tem fila aqui, ó, na L'Oreal. A gente vai tentar marcar o horário, depois a gente vai na Ikezaki. Vai ser corrido, mas eu vou filmando pra vocês. Entramos aqui pro workshop da L'Oreal. Ah, a Milime tá aqui. Vai lá, oi, amiga. E agora a gente vai assistir o das 11 horas e, assim, em seguida, o meio-dia da L'Oreal. Mais um workshop que vai começar agora, meio-dia. Agora é o da Nieli. E aí eu vou ver se vai poder filmar, porque o outro não pôde filmar, da Garnier. E aí eu vou filmando pra vocês. Então, gente, desde abril do ano passado, a L'Oreal comprou a Nieli. A Nieli era uma empresa articular de uma única pessoa, o Siniel. E a L'Oreal, tipo, abriu os olhos porque a nossa coloração no coletão, até vou começar a falar dela, é a coloração mais vendida do Brasil. E, gente, olha a coleção nova de caixas aqui da Scala. Tá, tipo, maravilhosa. Tem shampoo liberado e não, máscara, creme pra pentear e também gelzinho que eu adoro e uso muito. Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? Cada um maqueia de uma forma, mas é sempre legal a gente conhecer uma dica, um crook, uma técnica. É ou não é? Sim. Então, tá bom. A maneira que nós temos uns produtos bacanas aqui, que é a linha de limpeza. Eu tenho o leite de limpeza, eu tenho o tônico, eu tenho o demaculante oil free, né? O livre de óleo. E tenho o demaculante só para os olhos. Pra quem usa muita máscara de cílios, cajal, lápis preto, faz aquele olhão preto, eu tenho o demaculante para a área dos olhos. Ele limpa mesmo e cuida do olhar. Tem uma dica minha também boa que vocês vão gostar, hein? Dá uma olhadinha para a mão, ó. Olhou para a mão quando você vai maquiar alguém. Às vezes você vai passar máscara e os cílios e a cliente fica com medo de borrar. Então você olha para a mão, daí faz primeiro embaixo, desculpa, em cima, e depois embaixo. E põe a linguinha no céu da boca. Não borra. Pessoal, tudo bem, gente? Porque nós estamos mortas, destruídas, cansadas. Último dia de feira, graças a Deus, né amiga? Eu fui em alguns estandes, fui na Scala, fui na L'Oreal, que foi mara, gente. Alô, isso aí é cansaço, gente. Foi muito bom, tem uma linha de tintura para cacheadas, assim, maravilhosas, que eu amei. Aliás, essa feira só tem mil coisas para cacheadas. Tem muita coisa. Empoderamento do cacho. Mas tem coisa para as loiras também. Mas as marcas hoje, eles estão vendo isso, como esse mercado cresceu. Isso é muito legal. Então assim, eu vou voltar com muita variedade de produtos para cachos. Então aguardem muitas resenhas e produtos novos. Né amiga? Isso aí. E agora, vamos longe? Os churros, porque não somos obrigada a nada. Estou com fome, cansada e daqui a pouco a gente vai embora. Os churros melhoram tudo, viu? Tudo. Vamos lá? Até mais. De comer doce, né? Porque merecemos, né gente? Gente, olha que linda aqui. Maravilhosa a Joyce. Ela que tem os turbantes, ela veio aqui me ver. Adorei. Ai, beijo. Oi gente, estamos aqui no fim de feira já. Está aqui com a amiga Eve. Oi. Finalmente encontrei a Keyla. Finalmente. Depois de três dias. Três dias na coerinha, né amiga? E a amiga Aline, ai que veio comigo. E gente, ó, finalizei agora. Estamos indo embora. Vamos para o hotel, vou pegar minhas coisas e vou para a casa da amiga. Vai ter festa do pijama. Peça do pijama. Vai ser mara. Só que a minha amiga Aline já vai embora. Foi amorosa, gostei. A amiga foi muito bom esses dias com vocês. Espero que você tenha gostado da experiência. Eu amei, amei. Com a sua amiga louca. Aqui, o quê? Não sou muito normal, não? Amei, amei demais a companhia. Ai, que bom. Obrigada por me dar pra vir. Ai, que ótimo. Fico muito feliz que você veio. Então, gente, ela já não vai aparecer mais aqui. Porque ela vai embora hoje pra Prudente, né amiga? E eu vou pra casa Eve, que eu vou embora amanhã. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Beijinho. Oi, gente. Voltei. Mudanças de planos. Por questões maiores, eu vou voltar hoje mesmo pra Prudente. Vai acabar compensando por questão do peso da mala e também do custo pra ir pra casa da minha amiga. Vai ficar, tipo, muito caro. E aí eu tô indo embora com a minha amiga Aline. Tão aqui? Vai pra Aline, ó. Então eu voltava pro Prudente hoje. Então é isso, gente. Vou finalizar o vlog aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da cobertura da Beauty Fair. Foram dias muito intensos, de muito trabalho. Mas foi tudo com muito, muito, muito carinho que eu fiz pra vocês. Tá bom? Como sempre, clica no gostei aqui pra mim. Se inscreva aqui abaixo no canal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.